Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender O que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado A nossa história te dá um tempo Estou caro fez doer Corriu o disco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A te prevalecer Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender